O nosso assunto agora é um convite especial para uma mesa redonda para falar sobre agronegócio, plantio e principalmente o plantio de algodão aqui no Tocantins. Quem vai conversar com a gente, bater um papo legal e trazer toda a programação é o doutor César Halum, ele é presidente da Academia Tocantinense do Agronegócio e ele vai falar um pouco para nós sobre esse evento que já acontece nessa quarta-feira, é isso mesmo? Sim, eu acho um evento extremamente importante porque o Tocantins não pode perder as oportunidades, nós crescemos muito no agro, a produção de soja, de milho grande mas essas commodities tiveram problemas de preço, tivemos problemas climáticos e isso fez com que os produtores entrassem em certas dificuldades nós precisamos criar alternativas e o algodão é uma grande alternativa porque nesse ano de 2024 o Brasil passou a ser o maior exportador de algodão do mundo produzimos 4 milhões de toneladas de algodão, portanto os preços excelentes, então são oportunidades e o Tocantins já testou, já temos alguns produtores plantando ainda em pequena quantidade, mas em todos eles a produtividade foi acima da média nacional portanto tem viabilidade e a Embrapa está aí dando todo o apoio com pesquisas e trabalhos científicos no sentido de apoiar os produtores então acho que chegou o momento da gente debater esse assunto e a Academia Tocantinense promove esse debate junto com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão que vem aqui o seu diretor executivo, Márcio Porto Carreiro, fazer essa palestra lá no auditório do Senai Fieto, bem ali ao lado da OAB é super importante e junto com a Academia e a Abrapa vamos promover essa discussão lá teremos produtores rurais que plantam algodão fazendo seu depoimento, vamos ter o técnico da Embrapa, vamos ter consultores nessa área de algodoeiro portanto acho que é um evento extremamente importante para a comunidade do agronegócio participar Podem participar pessoas que tem interesse, nunca plantaram, falam assim, mas o Tocantins não tem esse mercado tem sim, como o senhor acabou de destacar, e estudantes também que estão começando nessa área do agronegócio, né? Sim, esse evento é para eles e esse evento é para estimular a plantar planta algodão é quem já planta soja ele precisa estar no embalo, ele tem que estar preparado, tem que estar maduro, a terra dele tem que já estar mais preparada para isso então você vê, Mato Grosso hoje é o maior produtor de algodão do Brasil, mas é também o maior produtor de soja então é uma sequência do trabalho nós já temos alguns produtores grandes que plantam 8 mil, 10 mil hectares no estado mas nós precisamos chegar a uma área de 500 mil, 600 mil hectares de algodão e isso a gente tem que promover o debate é importante, esse convite é extenso aos produtores rurais que têm interesse aos técnicos, engenheiros, agrônomos, agrícolas que têm interesse aos acadêmicos das nossas universidades para que eles possam também já se ambientando nesse negócio para que a gente possa desenvolver o estado é uma oportunidade os pré-contratos que estão sendo fixados com o Brasil para o ano de 2025 e 2026 já garantem que o Brasil será também nesses anos o maior exportador de algodão do mundo portanto nós temos que aproveitar o Tocantins não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido nós temos que ir à luta e procurar as oportunidades para finalizar então reforço o convite nessa quarta-feira quarta-feira às 19h no auditório do Senai Fieto ali ao lado da OAB Doutor César Hallon, muito obrigada pela sua participação está aí gente o recado completo e o convite feito para você participar